Em Arassatuba, 44.856 eleitores simplesmente não compareceram às urnas neste domingo. Esse número representa 29,6% do eleitorado. Quem cumpriu com a obrigação na parte da manhã, encontrou colégios eleitorais sem grandes filas. Idosos e pessoas de todas as idades dividiram a fila para ir às urnas. Nos colégios eleitorais de Arassatuba, todo mundo estava pronto para escolher os futuros representantes municipais. Assim como a Sílvia, que acordou cedo e veio exercer a cidadania. Não teve fila e a gente aproveitou vir também na parte da manhã porque está mais tranquilo, né? Então foi mais fácil. O candidato Cido Saraiva, do MDB, foi o primeiro a votar. Às 10 horas, ele estava acompanhado da esposa e do filho e em poucos minutos confirmou o voto. Em seguida, no maior colégio eleitoral da cidade, doutor Felipe Fornari, do Podemos, foi à urna. Ao meio-dia, Dilador Borges, do PSDB, atual prefeito de Arassatuba, que também está na corrida pela posição no executivo, chegou para votar ao lado da família. E Flávio Salatino, do PV, chegou para votar ao meio-dia e meia e acenou para eleitores e para a imprensa. Pela primeira vez, a eleição 2020 é diferente das anteriores por conta dos protocolos de segurança da Covid-19. E os eleitores, sabendo das mudanças, estavam preparados. Com máscara, higienizando as mãos o tempo todo, um distante do outro, sem aglomeração, e ainda com o documento e a caneta, como foi avisado. Está tudo em ordem. E foi rapidinho votado? Foi muito rápido. Agora só ir para casa? Sim. Apesar da movimentação tranquila em alguns colégios eleitorais de Arassatuba, teve eleitor que enfrentou um pouco mais de dificuldade para votar nestas eleições. O motivo é a redistribuição das sessões realizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, em função da redução de urnas disponíveis. Eu, por exemplo, cheguei aqui, fui direto no caminho que eu estava acostumado, e minha sessão mudou, estou tendo que procurar agora, estou um pouco perdido. Exercer o direito do voto é fundamental, independentemente da situação em que se está ou se vive, e também da idade. Em Arassatuba, o menor eleitorado é o das pessoas mais novas, que tem menos de 18 anos. São apenas 395 eleitores. Mas a Caroline faz questão de vir e honrar este momento. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Exatamente. Esse fenômeno, enfim, esse movimento de jovens que não fizeram o primeiro voto, a partir dos 16 anos, se repetiu em outras partes do Estado.